Daqui a 10 anos, a educação brasileira terá que cumprir as metas e diretrizes estabelecidas no Plano Nacional de Educação, que prevê, por exemplo, a erradicação do analfabetismo e a universalização do atendimento escolar. E para auxiliar os gestores públicos na elaboração destes planos, hoje foi lançado um portal na internet. Os 204 alunos de 2 a 5 anos passam o dia todo na creche que é mantida com recursos do governo do Distrito Federal. Aqui eles aprendem, por exemplo, cores e formas geométricas e têm atividades de recriação educativas. Para garantir aprendizado de qualidade às crianças, a creche, que tem 9 professores e 21 monitores, trabalha com metas, que são uma das bases do Plano Nacional de Educação. A meta é você operacionalizar aquilo que está sendo proposto. É você estabelecer um objetivo a ser alcançado. Porque senão você fica só no plano da ideia e no plano da teoria. Por exemplo, como é que você faz para alcançar a alfabetização num grupo de crianças? Você que tem um planejamento com recursos, com estratégias, que são as metas para aquele momento daquela criança e daquela professora. Entre as 20 metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação estão garantir que até 2016 todas as crianças de 4 a 5 anos estejam matriculadas em creches, equiparar num prazo de 6 anos os salários dos profissionais de educação ao de outros trabalhadores com escolaridade equivalente e aumentar o investimento público em educação para 10% do PIB. As metas e diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação devem ser cumpridas nos próximos 10 anos e os planos municipais e estaduais devem ser criados ou adaptados com base nessas metas e diretrizes. O portal lançado nesta segunda-feira vai ajudar os responsáveis pela educação nos estados e municípios na elaboração dos planos locais. Na página é possível encontrar informações gerais sobre o Plano Nacional de Educação e referências para a elaboração dos planos municipais. Essa parceria com os estados e municípios é fundamental para que a gente possa ter sucesso na implementação das metas do plano. Como o plano é um plano que tem um formato bastante interessante porque ele permite a partir dessas 20 metas, são somente 20 metas, o plano anterior nós tínhamos 300 metas, quase nós temos 20 metas, também o portal vai servir para que a sociedade possa acompanhar a implementação do plano e todo esse processo que os estados e municípios vão realizar.